Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, essa aqui é a mochila da X11 Smart Case Ela é a menorzinha da família aí Mas dá pra carregar um notebook até 17 polegadas nela Ela tem bastante bolso aqui dentro, ó Tem um tamanho legal, ó Dá pra colocar muita coisa nessa mochila Ela expande, ó A frente dela é rígida, como o logo da X11 Tem um bolso lateral A traseira dela é confortável Pra você ter um conforto aí pra caminhar com ela Tem suporte pra óculos Barrigueira aqui, a peiteira na verdade, né? Ó, super confortável Ideal pra quem precisa do dia a dia aí levar Seu subjeto de academia Levar livro Levar o notebook do trabalho Tem um local específico pro celular dentro dela Ela é toda preta por dentro com o logo da X11 Quem quiser vir ver o livro A gente tá na rua Pamplona, 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí Nas perguntas do YouTube Ou direto pelo WhatsApp Ou pode vir direto na loja também Pra provar, pegar, ver como é que é Ver se cabe as suas coisas ou não A gente tem outras opções de mochila também, valeu? Galera, deixa o like no vídeo aí Indica pra um amigo E vem conhecendo a sua loja Valeu, tchau, tchau!